Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu sou o Chefe Inês Santos e neste vídeo vou ensinar para vocês uma base de geladinho que vocês estavam me pedindo muito. Que é a base de geladinho gourmet cozida que não vai liga neutra. E nesse vídeo também vou te ensinar um geladinho gourmet trufado de maracujá utilizando essa base maravilhosa que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então se você ainda não é inscrito aqui neste canal, já clica aqui embaixo, se inscreva, compartilha e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo, porque toda semana eu trago um vídeo novo aqui para vocês. E não se esqueça pessoal, já deixa aqui para mim aquele seu curtir, um comentário, nem que seja um coraçãozinho que vai me ajudar muito aqui no canal e vai fortalecer o nosso canal e o YouTube vai entregar o nosso vídeo para mais pessoas aprenderem com a gente. Então, sem mais delongas, bora lá fazer a nossa receita. Então pessoal, vamos lá fazer a nossa receita. Eu vou ensinar para vocês a base de geladinho cozida que não vai liga neutra. Vocês estavam me pedindo muito para ensinar para vocês, eu vou ensinar a receita que eu faço, tá gente? Então, para começar, a gente vai precisar de uma panela de fundo grosso, tá? Aqui eu vou colocar o leite, gente. A quantidade da receita vai estar na descrição do vídeo. Clica nos três pontinhos e a receita vai abrir para vocês. Então pessoal, eu coloquei aqui o meu leite, eu coloquei 500ml de leite, eu vou colocar água. A mesma quantidade de água. Vou deixar um pouquinho dessa água aqui porque eu vou dissolver o meu amido de milho. Como não vai a língua neutra, a gente precisa do amido para ele não deixar o nosso geladinho criar cristais de gelo. E a gente precisa dissolver ele, ou num pouquinho de água, ou num pouquinho de leite, para não empelotar. Ó, vou dissolver aqui e vou colocar nessa nossa mistura. Agora eu vou colocar aqui o nosso leite. Eu estou utilizando leite ninho, mas você pode utilizar o leite em pó e da sua preferência. Bom, vou colocar o açúcar. E aqui eu tenho meia caixa de leite condensado. Vou aqui dar uma boa misturada fora do fogo. Agora a gente vai levar para o fogo. E gente, não pode parar de mexer, tá bom? Porque como essa base ela vai amido, se vocês não mexer, ela vai empelotar tudo, tá? Então vai mexendo aí até ela ferver. Então quando ferver aqui e estiver no ponto, eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, olha só, já está fervendo. Depois que ferveu, vocês vão continuar a mexer e vão contar aí dois minutos dessa base cozinhando. Aqui no vídeo, eu não sei se vai dar para vocês perceber, mas ele já está bem mais grossinho. Não está tão rarinho igual estava. E aí eu conto dois minutinhos aqui no fogo para cozinhar bem e não ficar com nenhum gosto de amido. Porque não fica, tá gente? E aí, depois desse tempo, a gente já pode desligar o fogo. Então pessoal, aqui eu tenho o recipiente com uma peneira. Eu já vou dar uma coadinha, porque se tiver algum gruminho, a gente já elimina. Ó, não ficou nem um gruminho, porque eu mexi o tempo todo. Agora, eu vou cobrir com plástico filme, porque se deixar esfriar desse jeito, pode criar película. Gente, aí eu venho com o plástico e vou deixar em contato mesmo, para não criar aquela película aqui por cima, tá bom? E agora, a gente tem que deixar isso daqui esfriar totalmente, para a gente saborizar. A gente não pode saborizar essa base quente, porque ainda mais que eu vou fazer um sabor de maracujá. Então, talha mesmo, tá gente? Se fizer no quente. Então, agora eu vou esperar esfriar e depois eu volto para a gente saborizar. Então pessoal, enquanto está esfriando a nossa base, eu vou preparar a minha ganache de chocolate. Eu já adiantei aqui, eu já coloquei nesse recipiente o meu chocolate e o creme de leite. Levei 30 segundos no micro-ondas, por isso que está saindo aí fumaça. E a gente vai misturar para a gente fazer a nossa ganache. Aqui, gente, o ideal é vocês utilizarem chocolate nobre. Pode ser blend, meio amargo, ao leite. Aqui eu estou utilizando o blend, que eu acho ele menos doce, tá gente? Pode ser a marca da sua preferência, tá bom? Não precisa fazer temperagem aqui, porque aqui a gente está fazendo uma ganache. Então pode utilizar aí o chocolate nobre sem fazer a têmpera, tá bom? Derreteu tudo e olha como que fica bem brilhante a nossa ganache, tá vendo? Aí agora a gente vai deixar também descansar para ela criar uma consistência, tá bom? Aqui o tempo, gente, depende muito aí de região para região. Eu deixo a minha ganache descansando sempre de um dia para o outro. Faço um dia anterior, cubro com plástico filme e deixo descansando 24 horas fora da geladeira. Então, pessoal, aqui a nossa base já esfriou. Vou tirar aqui o plástico. Aqui, gente, eu já deixei até batido já para adiantar. Aqui eu coloquei a polpa mesmo de maracujá e água e triturei. Se você não gostar da sementinha, você pode coar. Mas, gente, eu coloco a sementinha porque dá-se um ar muito mais bonito no geladinho. O pessoal gosta, então eu coloco, tá bom? Eu faço dessa forma. Vou deixar a quantidade aqui na descrição do vídeo para vocês. Então o que eu fiz? Peguei a polpa de maracujá e já coloquei água e triturei no meu mixer. Você pode triturar no seu liquidificador, tá? E não precisa levar ao fogo, é só isso. E para intensificar aqui o sabor, eu vou colocar o suco em pó. Pode ser a marca da sua preferência, tang, frisco. Eu vou utilizar essa marca que eu tenho hoje aqui. Mas, gente, esse suco é para intensificar o sabor. Ah, Inês, eu posso usar só a polpa? Se vocês usarem só a polpa, vai ficar um geladinho assim muito suave o sabor de maracujá. Então, por isso que eu gosto de utilizar o suco, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dissolver esse suco aqui, ó. Por que a gente vai fazer isso? Se eu misturar aqui direto, vai empelotar. E eu não quero bater no liquidificador para não gerar mais espuma. Agora aqui, como foi, eu vou dissolver, ó. Aqui a minha base já está completamente fria, igual eu falei para vocês. E olha só, gente, não sei se na câmera vai mostrar, mas depois, ó, que ela está totalmente fria, ela fica bem mais cremosinha. A gente vai colocar aqui o maracujá, ela vai ficar ainda mais cremosa. Outra dica, gente, pode deixar esfriar na geladeira, tá bom? Então, pode usar aí a sua base bem geladinha mesmo. Não pode estar quente de forma nenhuma. Se você pegar esse preparado, jogar aqui nessa base, ela ainda quente, vai talhar, tá, gente? Então, toma cuidado, tem que ser fria. Eu gosto de deixá-la ficar bem morninha e eu coloco na geladeira para ela ficar bem geladinha mesmo, tá bom? Agora a gente vai colocar aqui esse preparado que a gente fez. Olha só. Agora a gente vai misturar. Eu não levo mais no liquidificador, porque senão vai ficar dando muita espuma. Então, eu só faço isso aqui, ó, misturo. Pode misturar com o fuê também. Então, ó. E aí, gente, o que que acontece? Mesmo colocando, às vezes, aqui o suco, né, dependendo da marca do suco que você colocar, às vezes não vai ficar tão amarelinho. Tem gente que gosta dele um pouquinho mais amarelinho. Então, pode colocar aí umas gotinhas de corante, que é totalmente opcional, tá? Vou colocar aqui, ó, umas duas gotinhas, mais ou menos, de corante amarelo. Eu acho que no vídeo não tá mostrando bem a cor por conta da iluminação aqui, mas ele já tá bem mais amarelinho. Não vou colocar demais, porque senão já fica muito artificial também. E olha, gente, não sei se tá dando pra ver a cremosidade dessa base, ó. Olha a cremosidade, tá vendo? Não talha, porque aí já tá frio. A gente misturou tudo frio aqui, ó. E tá perfeito pra gente poder, agora, encher o nosso saquinho. Então, pessoal, ó, a minha ganache já descansou. Olha só como que ela fica bem cremosa, tá vendo? Então, deixa ela descansar pra que ela atinja aí essa cremosidade, tá bom? O saquinho que eu vou utilizar vai ser esse aqui, que é o 5x23. A gente vai, com as mãos lavadas e higienizadas, a gente vai virar o saquinho. Ó, faço dessa forma. A gente vai colocar aqui a nossa ganache. Então, aqui, ó, com a colherinha. Agora, a gente espalha. Tira o ar aqui, ó. Gente, a quantidade aqui de ganache vocês escolhem. Se vocês querem colocar duas colherinhas, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, fica aí a critério e gosto de vocês. O importante é espalhar bem ela dentro do saquinho. Então, eu vou fazer isso com todos os outros e volto. Então, pessoal, ó, já enchi aqui todos os meus saquinhos com a ganache. Separei aqui a base, que eu gosto de usar a base no copo. Eu acho mais prático. E a gente vai precisar do nosso funil pra gente tá enchendo, tá bom? Então, aqui eu pego o meu saquinho, coloco aqui o funil, ó. E aí, a quantidade vocês que decidem, tá, gente? Esse saquinho aqui cabe de 120 a 150 ml. Ó, eu gosto de colocar mais ou menos até aqui, ó. Essa parte aqui do funil. E aqui, ó, eu sempre pego um pouquinho aqui da base, tá vendo? E dou uma giradinha, ó. Eu sempre gosto de passar na torneira essa parte aqui pra lavar. Aí, a gente torce aqui até o final. Dou uma giradinha aqui, aí eu vou passar a pontinha por dentro. E vou puxar. Eu acho muito mais fácil assim, mas existem várias formas de você amarrar que você pode adaptar. Olha só. Aí, agora eu vou fazer isso com todos e volto pra mostrar pra vocês o rendimento. Então, pessoal, terminei aqui de encher os meus saquinhos. Renderam nove unidades, mas o meu ficou com 150 ml. Então, se você, de repente, fazer com 100 ou com 120, ele vai render mais ainda. O meu deu nove unidades e um de 100 ml, ó. Então, ficou um menorzinho. Eu sempre uso esses menorzinhos que fica pra cortar, tirar foto, né? Fazer o catálogo de venda. Ou você pode, de repente, oferecer pro seu cliente também um pouco mais barato, pra ele tá experimentando um outro sabor, tá bom? Então, gente, agora eu vou levar lá no meu freezer. Vou deixar congelando 24 horas. E depois que estiver bem congelado, eu volto e mostro pra vocês verem a consistência, como ficou por dentro. Então, pessoal, as geladinhas ficaram prontas. Deixei de um dia pro outro no congelador. Eu vou partir um aqui pra vocês verem. Pessoal, então, ó, parti aqui pra vocês verem. Gente, fica super delicioso. Vale muito a pena fazer aí pra vocês. Colocar no catálogo de venda de vocês. E, gente, o preço sugerido de venda desse tipo de geladinho pode variar aí de 4 a 7 reais. Depende da sua região, do preço que vocês vão gastar nos insumos aí e toda a preparação, tá, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa aqui seu curtir, seu comentário. Se você gostou do vídeo, qual o próximo sabor vocês gostariam de aprender, que eu posso estar trazendo aqui pra vocês também. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!